Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo e olha só, hoje eu quero mostrar pra você três encurtadores de link que podem te ajudar aí pra que você trabalhe de forma correta, não tenha mais banimento aí nos seus produtos que você divulga no Google Ads, tá? Até mesmo Facebook Ads, você que tá tendo problema, de repente, LicoBitch, Lino, tá conseguindo trabalhar direito com ele, tá tendo algum problema aí então eu vou te mostrar três encurtadores que vão poder te ajudar, e até mesmo também é bom você sempre salvar esses encurtadores pra você conhecer e testar, e aí depois, claro, faça a sua escolha e comece a utilizar o melhor pra você, tá ok? Então após a vinheta, vamos lá já falar sobre esses três, mostrar pra você quais são Muito bem, antes de eu mostrar pra você, eu quero te convidar aqui a clicar ali embaixo em se inscrever se inscreva, ative as notificações pra você não perder nenhum desses vídeos novos que aqui tem também faça um tour aqui dentro do canal, tá? Falando em contingência, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link sobre contingência de Facebook muito importante pra você que anuncia e não quer perder suas contas, claro então vamos lá pra tela falar sobre esses três encurtadores de link, vamos lá Muito bem, estou aqui na plataforma da Kify pra mostrar pra você que eu vou pegar um link aqui esse é o link da página, tá? Já copiei o link, vou abrir uma nova aba aqui, tá? E o primeiro site que a gente já vai testar aqui, deixa eu já pegar aqui minha cola is.gd, coloca aí no Google, olha lá, colocou no Google is.gd, vai aparecer isso aqui, tá? Bem simples, não precisa criar conto, não precisa criar nada, ele é um encurtador de link se você quer algo bem simples, que não precisa ficar criando conto, não precisa ficar fazendo muitas coisas, também não tem tantas coisas pra oferecer, tá? É muito simples, direto, você vem aqui, coloca teu link aqui e clica em encurtar e pronto, olha aí, já tem teu link encurtado, tá? Olha aqui, ó Como vocês podem ver, o link já tá aqui, é só copiar ele, ctrl-c, ctrl-v e jogar lá Então ele já tá aqui, ó, como o https com is.gb e o link aqui, né? Você não consegue alterar aqui, tá? Como faz no Bitly, colocando uma prévia que você quer do teu produto Mas, pra você que quer alterar o link, quer ter um link encurtado, aqui fechou Vamos lá pro próximo E a próxima plataforma, você vai colocar aqui, então, ó Isso aqui, ó, tini-url, tá? É, tini-url, tini-url, tu tem que tirar esse ar Tini-url, vai aqui, ó Esse primeiro link aqui, então, ó, tini-url, clica aqui Pronto, vai abrir aqui pra você, aqui, isso aqui também E aqui, muito simples, ó, insira seu link aqui, ó Então, eu coloco o link aqui O link da Kify, que eu mostrei pra vocês Olha, aqui, tá aqui, ó, não tem aqui, ó Adicionar no domínio, se você quiser, né? Aqui, ela é um pouquinho mais completa, essa ferramenta aqui, tá? Então, o que acontece aqui, ó Insira o Alice No caso, você pode tá colocando aqui, ó Por exemplo, que é uma ferramenta de WhatsApp, essa aqui, né? Então, você pode tá colocando aqui Qualquer outra coisa Eu vou colocar aqui, ó, Zap Marketing É uma ferramenta E vou criar, ó, encurtar o URL Aliás, não está disponível Então, beleza E se eu colocar aqui, então, Zap Marque Opa, MKT Também já tá usado um oficial MKT oficial Vamos ver Aí, aí aceitou, ó Então, tá aqui, ó A URL que eu coloquei URL maiúscula Aqui é o URL, então, oficial Aqui, ó E dá pra nós colocar Tipo no estilo Bitly, né? Você pode tá colocando aqui E aí, tu pode tá gerando um carrycode Pra mandar pra pessoa Pode compartilhar Você pode, então, copiar o link Pra usar lá nas suas redes sociais Camuflar aí Os links, então, né? Pra evitar banimentos e tudo mais Encontre o outro Meus URLs Pra quando você quiser ver Todas as URLs Que você acabou encurtando, tá? Aqui tem plano gratuito Ó, aqui pode tá utilizando já, né? A gente já podia copiar aqui E jogar ele lá Onde você quiser Aqui, claro Tem um botão de entrar Você pode tá criando uma conta Criar uma conta gratuita E começar a utilizar E-mail na linha E o estilo do Bitly Se você tiver problema lá Você pode tá utilizando Uma outra parecida Aqui também, tá? Então, essa segunda Ideia É a segunda Segundo site aqui pra vocês E vamos lá Então, eu vou mostrar Mais um pra vocês Vamos lá E o terceiro e último site Então, que eu quero mostrar pra vocês É esse aqui E não tem como você Não acertar, né? Encurtador.com.br Você vai vir aqui, então Vai colocar o teu link E clica em encurtar o URL, tá? Simples assim Dessa forma Olha aqui, pronto Total de cliques Então, você pode acompanhar Quantos cliques Teve essa URL, tá? Ou encurtar outra URL, tá? Então, é bem simples Aqui também Essa outra aqui Essa terceira plataforma Bom, deixei três dicas legais Aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Agora com essas dicas Você pode camuflar Evita aí os bloqueios Uma dica importante, tá? Até mesmo quando você vai divulgar Em grupos Você que utiliza a ferramenta Ou faz muita divulgação Em grupos do Facebook Tá? É muito importante Você camuflar os seus links, tá? Até porque quando você Fica divulgando demais Em grupos De mais Pode entrar como spam Então, determinado Se você utilizar Um link original Lá, o teu produto Utilize ele Por um dia, dois Que você faça divulgações Depois A cada uma vez por semana Altere Mude Faça uma camuflagem No teu link Pra que o Facebook Não entenda Qual é o que Veja Que aquele produto É o mesmo Que você tá divulgando Várias e várias E várias vezes Tá? Isso é muito legal Recordando então Lembrando pra você Eu vou deixar um link Aqui embaixo Pra você aí Que quer Não ter Nunca bloqueio Conta de Facebook Google Ads Tudo mais Pra você prevenir Então, é um link Ali embaixo Na descrição Um treinamento Um curso Pra você evitar Bloqueios Tá ok? Então, fico por aqui Até o próximo vídeo Grande abraço Fui